Seja bem-vindo a mais um Jornal da Manutenção, notícia quentinha, essa é para compartilhar. Joga já nos grupos de WhatsApp, você que quer ser credenciado de marcas, fazer instalação com garantia, presta atenção nos seguintes documentos para você ser técnico, credenciado de forma facilitada. Cópia de alguns documentos, pega papel e caneta, é isso mesmo que eu falei, papel e caneta, já está preparado? Então anota aí, você vai precisar apenas de cópia autenticada em duas vias com duas testemunhas de IFP, CPF, carteira de trabalho, CNH categoria D com atividade remunerada, um ano sem multas, documento do veículo em dia, seguro do veículo, certidão de vacinação, só válida com comprovante da BCG, antecedentes criminais, nome limpo do SPC e Serasa, contrato social, requerimento de empresário, CNPJ, certidão de inscrição estadual, ficha cadastral digitalizada, cursos nas áreas de climatização, instalação e manutenção de ar-condicionado, curso referente de atendimento ao cliente, curso de gestão de equipe, curso de gestão de empresa, um ano de consultoria com coach, não esqueça das NRs, número 10, 13, 35, 42 e 71, com fotos da sua oficina, almoxarifado, bancada, entre outros, uniformes, fachada, recepção, veículo, picape do ano, a diesel, contração nas quatro, todas as ferramentas, bomba de vácuo de 12 CFM no mínimo, recolhedora, conjunto PPU, manifold digital, quatro vias com mangueira de 3 metros e uma também exclusiva de 3 oitavos para vácuo, regulador de nitrogênio, torquímetro, detector de vazamento eletrônico, anemômetro, fazímetro, termômetro índice a vermelho, detector de tubulação em parede, balança digital de até 500 quilos, com três unidades de cada. E precisa anexar também carta de apresentação da empresa, com área de atendimento ao cliente, duas equipes técnicas na rua, registrada em carteira, telefonista para triagem, e você precisa ter equipe pós-venda. Depois de estar tudo certinho, você vai fazer atendimento também, emergencial, e principalmente atendimento de garantia, e ganhar R$ 150,00. E aí, essa é mais uma notícia, compartilha com os amigos do Jornal da Manutenção. Um abraço e até a próxima! Tchau!